A Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para os artesãos interessados em participar, expor e comercializar seus produtos na Feira Regional de Artesanato de Jaú. A feira será realizada na Estação do Sol, na Estação Cultura, nos dias 10 e 11 de dezembro, das 14 às 21 horas. A inscrição deve ser feita na Secretaria de Cultura, que fica na rua Tenente Lopes, 350. O prazo para a inscrição é até dia 21 de novembro. A Secretaria informa que a programação será variada para a Feira Regional de Artesanato, com a presença de grupo musical e barracas de alimentação. Dúvidas devem ser esclarecidas pelo telefone 14 3602 4777.